Ao fazer o stiff, é preciso descer a barra próximo do chão para poder trabalhar posterior de coxa. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nisso. E não, isso não é verdade. É certo que quanto mais amplitude, mais fibras iremos recrutar. Porém, vamos entender que cada pessoa possui um grau de flexibilidade. E nesse movimento aqui não será diferente. Mas para isso, eu vou te mostrar um macete para detectar até onde você pode estar indo, descendo com a barra sem comprometer a execução, sem comprometer a postura e trabalhando da mesma forma seu posterior de coxa. Primeira coisa que é ajustar, é aqui em cima, escápulas, tá? Imagina que estivesse fazendo uma remada sentado, deixe as contraídas. Agora aqui, olhando para o chão, vai buscar descer com a barra sempre próxima aqui, ó, a perna. Beleza? Vai descendo, vai descendo. Quando perceber que aqui, ó, nas costas, percebe? Tá desconfigurando, ou seja, tá começando a baloar aqui, você já retoma o movimento. Porque esse será o seu nível de flexibilidade. Você consegue manter a postura aqui, ó, com as escapulas, segurar, para assim depois você subir. Dessa maneira, você nunca mais vai precisar quebrar a cabeça ao realizar o estiche.